Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo. Este versículo reuniu os três tipos de Tawih, monoteísmo. Todo agradecimento confirma o monoteísmo quanto aos nomes e características de Allah. Allah del Jalal confirma o monoteísmo quanto à adoração a Allah. Senhor, confirma o monoteísmo quanto ao Senhorio de Allah. Significa que todo aquele que não é Allah del Jalal é uma criatura. E se eu sou uma criatura, então eu devo agradecer ao Criador. Que conceda dádivas e graças glorificado e exaltado seja. Obrigada. Obrigada.